Bom dia, artistas! Tudo bem com você, artista que está me assistindo hoje? Então, vamos começar nossa aulinha ao vivo. Hoje vamos aprender a desenhar personagens da J.L.M. Estúdio. Então, nós temos a Mosquinha Zé, nós temos a Baratinha... Cadê a Baratinha? Temos a Baratinha Mou, temos o Samurai Ito. Olha que legal. Temos aqui também personagens como o Caleb e a Núria, ok? Temos vários personagens. Eu não sei se eu vou conseguir ensinar todos, né? São vários aqui, mas tem alguns bem simples. Olha aqui. Aqui tem alguns personagens, olha só. Então, aqui tem a Baratinha. A Baratinha, o Chinelossauro Rex, Pedrusco, o Samurai Ito, os Bóins, a Mosca Zé. E hoje eu vou estar ensinando a você a desenhar esses personagens. Vem comigo. Vamos para a prancheta. Só que hoje a prancheta está um pouquinho diferente. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para você. Hoje eu estou usando aqui uma mesinha digital, mas não se aflija. Você não precisa usar a mesinha digital igual a minha. Você pode... Deixa eu baixar o volume aqui da minha... Do meu vídeo aqui para não atrapalhar a gente. Todo mundo me ouvindo bem, né? Deixa eu ver quem está falando. Temos o Carlos. Bom dia, Carlos. Isali, Jabugas, Amica. Bom dia a todos vocês. Dá o seu likezinho aí para ajudar a gente a divulgar mais essa aula. Copie o link e também compartilha no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, para poder ajudar a gente a trazer mais artistas para as nossas aulas gratuitas aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. E bora ilustrar agora, né? Vamos lá? Bom, então eu vou começar. Eu vou ensinar aqui na mesa digital, mas você pode desenhar no papel sem problema nenhum. Vou estar usando as mesmas técnicas que se usam no papel. Você vai ver que é bem tranquilo. É a mesma coisa, tá bom? Então me acompanhe. Ah, o Carlos Tony chegou também. Nunca perde nenhuma aula aí. Já vai dando os seus likes e compartilhando a nossa aula. Você que está chegando agora, tá bom? Então hoje vamos aprender a desenhar personagens da JLima Estúdio. Aqui eu estou usando o nosso super livro, curso completo de ilustração, que você encontra no nosso site, com frete grátis para todo o Brasil. Receba ele impresso no seu... O acabamento dele está super bonito. São mais de 120 páginas, todas ilustradas. Você recebe em casa em todo o Brasil com frete grátis. Vou pedir para o pessoal da equipe e colocar aí no chat o link do livro para você conhecer melhor, tá bom? E aqui, olha só. Eu vou estar usando aqui no finzinho do livro. Vou te falar a página certinha para vocês que já tem o livro para você me acompanhar, tá bom? Você tem a opção dele impresso, assim como você vê na minha mão, ou você pode comprar ele também na versão e-book, que foi mais fácil para você. E aqui no finzinho, olha, aqui começa a parte de personagens, como criar personagens medievais, né? Poderes de personagens, olha. E aqui, mas no finzinho, a partir da página cento e pouco aqui, olha. Cento e quatro, cento e três. Aqui começam os desenhos dos personagens da J. Lima Estúdio. É um capítulo final aqui no livro, olha, que ensina passo a passo, tá vendo aqui? E vamos começar com a Mosca Zé. Eu vou colocar ela aqui para a gente poder estar desenhando e vou pôr a nossa câmera posicionada para você me acompanhar juntinho aqui para você não perder nenhum passo, tá? Deixa eu pôr aqui um paninho para segurar. Isso. Vem cá, agora eu vou pôr você visualizando a minha prancheta. Chega mais. Ó, tem mais gente chegando aí, olha. Marcelo. Ó, o pessoal colocou aqui o link no chat do livro para você conhecer, se você ainda não tem, tá? E quem já tem, vai lá na página cento e nove. Nessa página cento e nove aqui, ó. deixa eu colocar mais assim para ficar mais alta a câmera para você ver bem aqui. Bom, bom dia, ó. Temos o Alex Santos, o Marcelo Henrique, o Tony, a Mika, um monte de gente chegando aí. Legal. Sejam todos bem-vindos e não deixa de dar o seu like e compartilhar, tá bom? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal para você não perder as próximas aulas. Ativa o sininho aí também, que aí o YouTube te avisa sobre as nossas aulas. As nossas aulas são todas ao vivo aqui e sempre de segunda-feira à noite. Peraí que tá... Deixa eu pôr aqui certinho para segurar a página que a gente vai usar. Sempre de segunda-feira à noite e... Cara, eu precisava de um trem aqui, vou pôr uma régua. Como a página é uma das últimas, ela fica assim. Muito bem. Então, sempre de segunda-feira à noite às seis e meia e de quinta-feira de manhã às dez, que é essa a aula que tá rolando agora, tá? Aí, pronto, ficou. Muito bem. Tá conseguindo ver aí a minha prancheta, certo? Deixa eu ver se você consegue ver bem aí o livro também. Ficou bom, né? Eu vou estar usando aqui... Cadê? O Jabugas hoje tá perguntando, não vai usar papel e lápis para desenhar hoje? Então, Jabugas, hoje, como eu expliquei aqui no comecinho já, nós vamos usar aqui o sketchbook. Deixa eu abrir o sketchbook aqui para desenhar. E vou estar desenhando aqui na tela. Mas você pode usar tranquilamente o papel, tá bom? Porque as técnicas que eu vou usar aqui são aplicáveis no papel ou no digital. Tanto faz. Ó. Tá bom? Vou estar desenhando aqui. Deixa eu usar aqui um lápis de esboço. Olha só. Dá para ver bem aí, né? Tranquilo? Olha aí. Muito bem. Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera. Para você ver bem os detalhes. Pode ir no papel tranquilo, Jabugas, que não vai ter erro, tá bom? Eu vou ensinar técnicas aqui que você vai poder usar no papel ou no digital. Você pode usar, se você tiver tablet, se você estiver usando cartolina, se você estiver desenhando na areia. As técnicas são as mesmas. Nós vamos estar desenhando aqui o personagem... Personagens da J.Lim Estúdio que eu mostrei aqui no livro. Estão aqui... Se você está com o livro aí em mãos, página 109. Nós vamos usar o passo a passo aqui da Mosquinha Zé, tá bom? Essa mesa aqui é o Acomone, tá? Ela é mais ou menos do tamanho de um caderno universitário. Ela é pequena. E ela... Eu não sei quanto está o valor dela. O pessoal está perguntando aqui o preço. Mas deve estar entre 4.000, 5.000, alguma coisa do tipo, tá? E você pluga ela. Ela é como se fosse um monitor. Então vejam que dá para ver a live aqui, né? Repetida. Justamente porque ela é um monitor. Então aqui, olha. Eu vou abrir o programinha. E vou estar desenhando aqui, ó. Ó. Tá bom? Ela imita bem o papel. Ela é fosca. E vou estar desenhando aqui. Exatamente a mesma técnica que eu usaria no papel para desenhar a Mosquinha Zé. Tá bom? E você pode ir comentando, falando comigo. Deixa eu ver. O Marcelo estava perguntando. Alô, Jota Lima. Alô, Marcelo Henrique. Tudo bem? Legal, né, Carlos? Beleza? Então, fiquem à vontade para pesquisar sobre a mesinha. E eu gosto bastante dela. Ela não é grande e tal. Mas isso é bom também porque as mesas grandes me davam dor no ombro. Essa daqui eu só mexo o pulso. Eu acho mais prazeroso de desenhar nela. E vai de gosto também, né? O ideal é você testar antes de comprar. Se você não puder testar, veja vídeos de pessoas que usam, né? Para você ver qual é melhor que se adequa a você. Então vamos desenhar agora a Mosca Zé. Que é um personagem fabuloso aqui da Jota Lima Estúdio. Eu vou começar aqui, bem no centro da folha. Eu vou começar desenhando uma coxinha. Uma coxinha, Jota. Isso mesmo. Então vem comigo. Ó. Eu vou desenhar aqui. Uma coxinha. Faça o esboço bem clarinho. Para você apagar depois. Eu estou fazendo um esboço forte aqui. Porque depois eu posso... Ó. Eu posso apagar aqui na minha camada, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o esboço de uma outra cor. Você pode fazer inclusive com lápis de cor aí. Ó. Uma coxinha. Como se fosse uma coxinha de frango. Pode ser o sabor que você quiser. Pode ser uma coxinha de costela. Gente, essa noite eu sonhei que eu estava comendo costela com mandioca. Estava uma delícia. Dizem que no sonho você não sente nem cheiro nem sabor. Mas, gente, eu senti. Olha só. Legal, né? Agora, você vai imaginar essa coxinha tridimensional. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo bem o vídeo. Tranquilo, né? Vacatolada. Boa. Então vamos lá. Agora, eu vou marcar o ponto central da coxinha. Bem na parte arredondada aqui, ela tem um ponto central que é mais ou menos aqui, olha. Certo? Esse ponto central, ele vai estar sendo marcado aqui, olha. Por... Esse traço é como se você desenhasse por cima da coxinha acompanhando o traço dela. Esse aqui na vertical e outro na horizontal. Assim, olha. Estou desenhando bem forte aqui, mas faça o seu esboço levinho, para depois você apagar ele, olha. Tá bom? Ou faça em lápis de cor mais clarinho na sua folha, vai ficar legal também. A mosquinha vai ser verde. Então, se você quiser usar um verde claro, para fazer o esboço, vai ficar legal. Agora, eu vou fazer... Eu já vou posicionar os olhos. A mosca Z, ela tem os olhos bem juntinhos. É um personagem em cartoon, bem infantil. Bem simples mesmo de desenhar. A ideia da mosca Z é que as crianças possam redesenhar a mosca Z com facilidade. Por isso que eu fiz ela bem simples. Então, aqui, usando de base esse meio da coxinha aqui na horizontal, eu vou estar desenhando aqui um dos olhos. Vou fazer em uma cor diferente, para você ver bem. E eu não vou usar ferramentas do programa para fazer círculo perfeito. Vou fazer a mão livre mesmo, para você que está aí me acompanhando no papel, fazer junto comigo. Olha só. Risquei várias vezes aquele esquema do círculo que eu já ensinei a vocês nas aulas anteriores. E se você quiser ver as nossas aulas gratuitas, tem um monte aí. Um monte de aulas gratuitas aqui no nosso canal. Se inscreve, dá uma fuçada no nosso canal, tá bom? Para você ver as aulas. Agora, eu vou fazer o outro olho. O outro olho, eu vou fazer um pouco menor, porque ele está um pouco mais para trás. Ok? Usando de base a mesma linha aqui. Mais ou menos aqui, olha. E ele um pouco menor do que esse que acabamos de fazer. Olha só. Que loucura de desenho. Legal, né? Vou fazer um pouquinho maior esse aqui, que está na frente. Assim. Depois, eu vou fazer o acabamento em preto. E vou tirar essa parte colorida do esboço para você ver bem, tá? Então, faça ela clarinha aí. Agora, eu vou fazer aqui sobrancelhas em cima. As sobrancelhas da Muscazé, elas flutuam no ar. Então, eu vou fazer aqui em cima de um olho. E a outra sobrancelha um pouquinho menor em cima do outro olho. Eu vou fazer aqui a linha da pálpebra. A pálpebra meio fechada. Um arco. Mais ou menos nessa posição. E já posso fazer as pupilas. Uma aqui, olha. E a outra aqui. Olhando para o observador. Olha que bonitinho. Vamos posicionar agora as perninhas da mosca. Então, eu vou fazer aqui, olha. Faça junto comigo, tá? Não fique só olhando. Desenhe junto. Porque isso é muito mais divertido. Deixa eu ver se alguém está comentando no chat. Ninguém está comentando nada. Então, quer dizer que está todo mundo ocupado desenhando. Aqui. Uma aqui. E outra aqui. São as perninhas. E agora, eu vou fazer os pezinhos. Ela está no chão. Bem simples assim mesmo. Agora, eu vou fazer a outra perninha aqui. A outra aqui. E a outra perninha não aparece. Está escondida pelo corpo. Tranquilo aqui, né? Agora, eu vou fazer uma outra parte. Vou estar usando uma outra cor diferente aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou usar um verde. Vou usar um verde escuro. Agora, com o verde escuro, vou fazer as asinhas. Vou fazer uma asinha aqui. E outra asinha aqui. As asinhas estão atrás dos olhos dela. Bem nas costas. E vou fazer a boquinha. A boquinha, eu vou fazer um pouquinho mais para a esquerda aqui da linha central. Aqui e aqui, abertinho assim, ó. E aqui eu vou fazer linhas que dividem o corpinho dela. São linhas que as mosquinhas têm. Assim. E aqui está pronto o esboço da mosca Zé. Podemos pôr ela no chão? A gente pode fazer uma sombra, né? Vou até marcar aqui uma sombra, mais ou menos aqui, olha. A mosquinha é pequena, mas também faz sombra, né? Olha só. Deixa eu ver como é que está aí no vídeo para vocês. Aí, legal. Muito bem. Para você que chegou agora, nós estamos desenhando personagens da JLM Studio. Estamos usando aqui o livro na ponta do lápis, na página 109. Se você não tem o livro ainda, o pessoal colocou aí no chat o link do livro para você adquirir o seu. Vai te ajudar bastante, não só nos personagens da JLM Studio, mas em todo tipo de desenho, tá bom? Agora, eu vou clarear essa camada para a gente desenhar em preto por cima. Ó, deixei mais clarinho. Bom dia, Paulo Sérgio. Seja bem-vindo à aula. Hoje, estamos desenhando os personagens da JLM Studio. Agora, pessoal, vou estar usando aqui a cor preta. Deixa eu criar uma nova camada. Ó. Um lápis preto, ok? Então, agora eu já vou fazer o acabamento da Mosca Zé. Então, já vou desenhá-la um pouco mais bonitinha, fazer um traço legal. Então, eu vou escolher qual o melhor traço aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é o olho que está na frente. Então, eu vou escolher aqui, olha, qual o melhor traço. E vou fazendo o acabamento. Tem gente que usa, se você estiver usando folhas, papel, você pode fazer o desenho do esboço forte numa página e coloca uma outra folha por cima e uma luz embaixo. Tipo, mesa de luz. Sem quem tem mesa de vidro, dá para fazer isso, tá? Quem não tem, faz o esboço clarinho na folha e depois com uma canetinha preta ou com um lápis preto faz o acabamento. Que nem eu estou fazendo agora. Eu estou usando um lápis preto. É digital, mas é a mesma coisa, a mesma essência, as mesmas técnicas, tanto faz no digital ou no papel, tá bom? Só estou usando a mesa aqui para dar uma mudada hoje. E a gente está sempre fazendo no papel, né? E para você que ainda não aprendeu aquilo que você deseja aprender no desenho, fica aí o convite. Coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo o que você quer aprender. Fala lá, J. Lima, eu quero aprender a desenhar um personagem específico. Ah, eu quero aprender a desenhar mãos. Ah, J. Eu adoro cavalos, me ensina a desenhar cavalos. Então, comenta, tá bom? Aqui embaixo, o que você deseja aprender a desenhar. Olha só o capricho, pessoal. Capricho é tudo, hein? Ó, não ficou um círculo perfeito. Mas não tem problema. O legal é dar esse gingado para o personagem. Se for um círculo muito perfeitinho, fica um desenho enjoativo. Agora eu vou fazer o outro olho aqui. E vou fazer ele atrás. Então, essa linha eu não vou desenhar. A partir daqui eu vou desenhar. Faça a sua mosquinha com capricho. E depois manda para mim lá nos grupos, tá? Se você ainda não participa dos nossos grupos, fica aí o convite. Nós temos o grupo de WhatsApp e o grupo de Telegram. Você pode escolher participar de um dos dois ou entrar nos dois também. Não tem problema nenhum. Eu vou pedir para o pessoal da equipe mandar os links aí no chat. Pessoal, por favor, coloca aí os links dos grupos para o pessoal entrar e mandar para mim os desenhos. Eu quero que você manda para mim a Mosca Zé para ver como é que está ficando. De vez em quando nós lançamos desafios lá nos grupos também. Eu converso com o pessoal diariamente. Analiso os seus desenhos, né? Do dicas para você melhorar ainda mais a sua arte. Do dicas para você que quer aprender a viver do desenho profissionalmente. Tá bom? Então, entra lá nos grupos para você participar. Ó, o pessoal já colocou aqui os links no chat para você acessar. Tá bom? Entra lá. Muito bem. Agora nós fizemos, então, as bolas do zóio. E agora eu vou fazer a pálpebra. Vou fazer a curva aqui, olha. Mais ou menos aqui. Se você também usa esse programa, que é o Sketchbook, você pode baixar todos os meus pincéis. Olha só quantos pincéis eu tenho aqui, ó. Vários pincéis diferentes, com efeitos e tudo mais. Você pode estar baixando no nosso site, em jlimestudio.com, de graça. Tá bom? Todos esses pincéis estão lá disponíveis para você baixar e usar conforme você quiser. Então, aqui, ó. Tem pincéis de pintura. Tem aquarela. Tem tracejado. Olha só. Isso ajuda muito, facilita, né, ó, para desenhar plantinha, tá vendo? Então, isso ajuda bastante a ganhar tempo aí na sua arte. Se você tem uma mesa ou ar, como você desenha no Sketchbook, você pode entrar lá no site da JLM Studio e baixar todos esses pincéis gratuitamente, tá? Agora eu vou estar finalizando aqui o rostinho da Musca Zé. Eu vou fazer aqui os olhos. Opa, estou usando outra ferramenta aqui. Aqui, as pupilas. Ela está olhando para o observador, né? E aqui, deixa eu aproximar um pouco mais para você ver bem aí no vídeo. E aqui, eu vou deixar uma parte escura e um brilho em cima. Uma parte sem pintar, que vai ser o brilho do olho. Olha só. Ok? Isso. Muito bem. Olha só. Eu vou tirar o esboço. Olha como está ficando. Só os olhos. Legal, né? Se você estiver com dúvidas aí, comenta que eu vou te ajudando, tá? Agora eu vou fazer as sobrancelhas. A outra sobrancelha aqui, como está um pouco mais para trás, vou fazê-la um pouquinho menor. A gente pode pintar ela toda de preto, que nem está no jibizinho da Musca Zé. Você pode ver aqui, né, a Musca Zé. Cadê o jibizinho? Deixa eu pegar para você ver. Quem não viu ainda... Olha só. Ai, chutei a câmera. Desculpa, gente. Olha. Aqui são poses diferentes da Musca Zé. Esses jibizinhos aqui, eles não estão à venda no nosso site. Mas nós estamos colocando essa semana até para você aproveitar para o Natal, para você pegar o seu, garanto o seu. Eles estão com frate grátis para todo o Brasil também. Ainda essa semana, ou semana que vem, no máximo, a gente está colocando no nosso site para você adquirir. Muito bem. Vamos fazer a boquinha agora. Um marquinho aqui, ela toda sorridente. Aqui a dobrinha da bochecha. Aqui a dobrinha da bochecha. A boquinha aberta. E vou fazer a língua lá dentro. E pintar a cavidade aqui mais escurinha. Olha só. Legal, né? Agora, vamos fazer... Antes de fazer o corpinho, vamos já desenhar as asas. Que elas estão por cima do corpinho, né? Então, veja que eu estou usando aqui uma textura bem de lápis também, né? O programa imita bem, né? O papel, o lápis, a parela e tudo. Que aí você pode ficar tranquilo fazendo o papel também, junto comigo aí. Se você quiser acompanhar, fazer o desenho junto comigo, faça no papel. Pode usar lápis de cor, aquarela, o material que você tiver. Agora eu vou desenhar o corpinho dela. Já fizemos as asas. Depois a gente pode colorir. Acho que vai ficar bem legal. Agora, para desenhar o corpinho, vou começar aqui, olha, no cantinho aqui, embaixo do olho. Vou usando o meu braço. Eu posiciono o braço aqui, olha. Eu uso ele como um compasso, tá vendo? Deixa eu tirar o esboço para ver como está ficando. Olha só. Legal, né? Continuando aqui. Pode virar a página aí, a folha na sua mesa, tá? Aqui eu tenho como virar também, olha. Posso virar assim, para desenhar melhor o corpinho. Olha só. Fazendo com capricho, bonitinha. Olha só que fofinha, né? Agora eu vou fazer os pezinhos dela. Ah, aqui tem as divisões, né? Aqui nas divisões do corpinho, eu faço só um traço fino, assim. Não vou do início ao fim. É só um lembrete que tem aqui uma divisãozinha do corpinho dela. Como o corpinho de abelha, sabe? Isso, tracinho assim, bem... Tracinhos assim, olha, bem limpos. Tá? Vamos desenhar então agora os pezinhos. As pernas. O pezinho dela eu gosto de fazer a ponta um pouquinho mais grossa. Assim, para dar um ar de pezinho mesmo, de sapatinho, né? Tipo uma bota. Assim, ó. Certo? Agora eu vou fazer aqui uma sombra. Com o lápis mais leve. E agora eu vou tirar o esboço para ver. Como é que vai ficar o nosso desenho. Olha só, que bonitinho. Vou dar uma escurecida aqui perto do corpinho dela. Bem de leve, assim, olha. Estou segurando no meio do... Da caneta para não forçar muito, né? Para não acarcar muito. Olha só, que belezura. Agora eu vou estar colorindo ela. Olha só as cores. São só... Quatro cores aqui que nós temos praticamente. O azul das asas, um azul clarinho. O verdinho varejeira. A boquinha. E um tom meio bege para as pálpebras. Eu vou estar colorindo aqui com esses lapisinhos. E você pode colorir com o seu lápis de cor que você tiver aí. Tá bom. Vamos lá. Vou pegar mais ou menos esse verde aqui. Acho que esse verde aqui está muito claro. Vamos ver esse verde aqui. Eu vou colorir um verde mais escuro na parte de baixo. e vou subindo. E depois eu vou colocar um verde claro em cima, para dar um volume nela. E a mesma técnica que eu ensinei na aula de segunda-feira com lápis de cor. Segunda-feira à noite, lembra? Escurecendo aqui, olha, perto do contorno. E aí eu vou clareando conforme eu vou subindo e chegando no meio do corpinho dela. E a mesma técnica que usamos lá naquela aula que eu ensinei vocês a pintarem uma cereja, lembra? Se você não assistiu, depois você vai lá e dá uma olhadinha. Está aqui no nosso canal. E agora eu vou estar usando um verdinho mais claro aqui por cima, de cima para baixo. Olha só. Veja que eu estou passando bem de leve e misturando com o de baixo. Dá para fazer isso no papel também, ok? Já ensinei essa técnica aí para vocês em aulas anteriores aqui no papel. Olha só. Ah, como é gostoso fazer isso. Uma terapia, né, gente? Eu adoro. Eu adoro. Olha só como ficou legal. Deixa eu deixar aqui o gibi. Agora, deixa eu ver se você está vendo bem a minha aulinha. Isso. Ah, Isa comentou. Isa ali comentou. Que fofurinha. Ficou mesmo, né? Também gostei, Isa ali. Agora eu vou pintar a boca dela, a linguinha, um vermelhinho. e eu vou jogar aqui um cinza claro aqui no olho só para escurecer nessa parte aqui, olha. O branco dos olhos. Só uma sombra assim, sabe? Dá para ver aí o cinza? Está bem clarinho, né? Acho que agora dá para ver melhor. Aí, deu para ver um pouquinho do cinza agora, né? Vou até escurecer um pouco mais a boquinha aqui dela. Jogar um vinho. Aí, ficou legal. Agora eu vou fazer essa parte de cima aqui é um marronzinho. Quero deixar esse marronzinho mais claro. Esse meio bege. Ficou muito claro, né? Vamos escurecer um pouquinho agora para ficar mais próximo ali do marronzinho que está no gibi. Legal! E agora só falta o azul claro para pintar as asas. Mesma coisa, jogando aquele degradê legal para dar volume. e não se esqueça de assinar o seu desenho. Você pode colocar a data aí 24 de novembro de 22. Que assim você vai comparando o seu desenho e vendo se você melhorou ou não, como é que está indo o seu progresso. É legal você colocar a data também. Olha só como ficou linda a nossa mosquinha. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem na aula. Mas o ideal não é o tom invertido? Tom invertido? Como assim? O primeiro escuro depois o claro? É isso que você quer dizer? Bom, eu não sei. Explica melhorzinho aí para eu entender e responder para você direitinho. Tá bom? Pessoal, olha só que legal que ficou a nossa mosquinha. Certo? E utilizamos aqui as técnicas do livro na ponta do lápis. Esse cara aqui com os completos de ilustração que está com frete grátis para todo o Brasil. Você pode adquirir ele no link aí que está no chat. E usamos aqui a técnica da página 109. O passo a passo está bem descritivo explicando em prática. E você pode me acompanhar no passo a passo. Certo? Agora, olha aqui para mim. Assim. Muito bem. Aí. Perfeito. Olha só que bonito ficou na tela ali do computador, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só. Vem fiozinho. Aí. Olha só como ficou bonitona a nossa mosca Zé. Eu utilizei aqui essa mesa o Wacom One. Tá bom? E programa Sketchbook. Tá bom? Se você quiser baixar os pincéis que eu tenho aqui. Eu te mostrei, né? No meio da aula todos os pincéis. São gratuitos. Você pode baixar lá em jlimaestudio.com na nossa lojinha. São gratuitos. Você pode baixar e instalar no seu Sketchbook. Tá? Esses pincéis funcionam apenas para o Sketchbook do computador. Não para o tablet. Nem para o celular. Tá legal? Então é isso, pessoal. Nessa aula nós aprendemos a desenhar um personagem da Jlima Estúdio. E em breve a próxima aula próxima aula é segunda-feira às seis e meia da noite. Nós vamos aprender mais um personagem super divertido aqui da Jlima Estúdio. Nós temos aqui a baratinha ou o chinelossauro Rex. É maravilhoso. Eu adoro desenhar ele. Eu acho que o chinelossauro Rex é uma boa para desenhar na próxima aula. E se você quiser adquirir os nossos jibizinhos também eles vão estar disponíveis semana que vem no nosso site. Aproveitar aí e dar de presente de Natal. É um belo presente. Tem passatempos, histórias super legais com os nossos personagens. Tem os livrinhos também da turminha do Caleb. Você vai gostar bastante. Tá? E fica aí o meu convite para você entrar nos grupos que estão ali disponíveis no chat e conheça também o Master. O que é o Master? O Master é uma assinatura mensal que nem o Netflix. Você pode ir lá assinar e ir pagando por mês um valor e você pode acessar todos, todos os meus cursos. São quase mil aulas disponíveis. Desde o desenho iniciante mesmo aprender a desenhar do básico do zero até o nível profissional arte digital animação design criação de logotipos e o curso especial Viva da Arte onde você vai aprender a ganhar dinheiro com o seu desenho a você gerar uma renda a você começar a entrar no mercado de trabalho a como você fechar negócios tudo que a gente aplica aqui no nosso estúdio nós ensinamos lá no Master. Tá bom? E tem também a minha mentoria lá dentro uma mentoria ao vivo pelo Zoom onde eu atendo aluno por aluno é um negócio super legal eu gosto muito do Master e acho que vai te ajudar muito em sua carreira caso você deseje entrar tá aí o convite entra lá no Master e dá uma olhadinha na primeira aula que já está disponível lá para você tá bom? E espero você lá na turma próxima aula então segunda-feira às seis e meia da noite vamos desenhar o Chinelo Sauro Rex outro personagem super divertido aqui da JLim Studio obrigado a todos vocês se tiver dúvida comenta coloca aqui no chat e fala pra mim o que você quer aprender a desenhar e escreva aqui embaixo na descrição aqui nos comentários do vídeo coloca aqui o que você quer aprender a desenhar e a gente vai estar ensinando aqui no nosso canal gratuito pra você tá bom? vejo você lá no grupo uma ótima um ótimo um ótimo um ótimo final de semana que está chegando já e bora ilustrar até mais tchau tchau